Bom dia, caro presidente, gostaria de saudar aqui todos que estão aqui hoje na Casa Legislativa em nome dos meus alunos José Raí e Railan, que estudam na Escola Elpito Barbosa Maciel, grandes alunos da escola e muito dedicado, cada um deles. Então, todos que ouvem pela São Bento FM, Espírito Santo FM, o Jardim do Agreste, TV Diário. Hoje, também, quem escuta toda quarta-feira, Valmir, da Agroval, o Sr. Luizinho, o Sr. Alípio Costa, Lisande Valença, que assiste pela TV Web, o pessoal de Queimada Grande, Gama, Sul de Novo, Armazém, Milho Branco, Sudré e Poeira. Um abraço aí também ao pessoal da Una dos Cordeiros, né? Então, começar hoje, parabenizando, colocar aqui também um voto de felicitações pela passagem do aniversário do grande amigo meu, filho de Tunga, Denilson Oliveira, Fabiana Cordeiro, Risonneide Cordeiro, lá também da comunidade do Gama, e a professora Gessione, que trabalha na Escola Professor Roberto Magalhães. Então, venho hoje aqui agradecer e parabenizar esses dois empresários que vêm aí doando para aquelas pessoas que mais precisam, seus tratores, né, para fazer as arações de terra. Quero agradecer aí a Valmir por ter liberado seu trator, né, e ter feito as arações de terra junto com o grande amigo empresário José Almeida, que liberou aí, e juntos nós já fizemos quase 200 horas de aração de terra para aquelas pessoas que mais precisam, nas comunidades de Poço Doce, Serrote, Segredo, Gama, Armazém, Açudo de Novo e Milho Branco. Então, quero agradecer aí a esses dois empresários que liberaram e deram seu trator, o maquinista, né, o tratorista, o óleo que colocaram para fazer as arações de terra para essas famílias que precisam, principalmente agora na chuva que deu, e está lá o pessoal arando, e continua arando, está lá no Gama, arando aí para várias pessoas que estão aí para melhorar a agricultura do nosso município. Então, estão de parabéns e muito obrigado por ter feito e estar fazendo, porque a gente escuta muito dizer que faz para todo mundo, pois lá, principalmente na região do Gama, fez para alguns e pulou várias pessoas, e por isso está lá o trator há mais de 15 dias arando terra naquela comunidade. E sim, arando para as pessoas que precisam, e precisavam, mas a prefeitura aí não chegou com o trator, e para algumas pessoas fez, duas, três pessoas no canto, duas, três pessoas no outro, e depois veio embora. E deixou essas pessoas lá sem ter o trator para a sua terra. Então, muito obrigado aí aos dois empresários que fiz essa solicitação a eles, pedi a eles para ajudar aquelas pessoas que mais precisam, e eles prontamente entregaram seus tratores e fizeram aí as arações de terra com quase 200 horas nessas regiões. Mais uma vez aqui, solicitando, porque a comunidade ali, a rua ali, da Rua da Alegria, pediu a mim, os moradores, e pediram para ver essa questão, que tem mais de 15 dias o esgoto a céu aberto lá. Então, espero o mais rápido possível, aberto lá na Rua da Alegria. Colocando aqui, como eu escutei aqui vários discursos, coloquei aqui uma solicitação à Secretaria da Educação do nosso município. Feito aqui, hoje já faz 15 dias, e a solicitação que fiz, perguntando quanto era o custo pela Secretaria da Educação em 2021, e até o momento não chegou aqui. Minhas perguntas ficaram para virem as respostas. Presidente, e até o momento não chegaram aqui as respostas, os ofícios, com o que indaguei a Secretaria da Educação. Então, solicito agora aqui em plenário, mais uma vez, que venha a solicitação feita há 15 dias atrás, na audiência que foi feita com ela, para a gente comparar os gastos de 2021, da Secretaria da Educação, com os gastos de 2022. E como se falou aqui, não tem dinheiro para pagar, tem sim, tem sim. O nosso município vai receber aproximadamente 54 milhões do Fundeb. 54 milhões. Ano passado, até rateio teve. Por quê? Porque sobrou dinheiro, e tinha que se cumprir, presidente, tinha que se cumprir uma meta. E por isso teve que haver o rateio, para todos os funcionários da educação. Então, se o ano passado sobrou, e esse ano vai chegar mais dinheiro ainda do que o ano passado, então tem dinheiro. Falta planejamento e organização. Falta planejamento e organização para se pagar o piso e a carreira dos profissionais de educação do nosso município. Então, se organize. Veja aí o projeto e se organize melhor na Secretaria de Educação. Está faltando planejamento e organização para pagar o PCC, e não rasgar o PCC depois de construído 12 anos no nosso município. E pegar ele hoje aqui, e pegar ele hoje aqui e fazer isso com ele aqui. Pegar ele e rasgar o PCC do profissional de educação do nosso município. Então, espero que veja essa possibilidade de planejar melhor e se organizar melhor nas contas para poder fazer aí o repasse correto e adequado aos profissionais que tanto lutaram no nosso município para ter o plano de carros e carreiras. E não tirar ele hoje, quando tem um aumento de 33,24 no piso e na carreira. Então, tem uma grande organização e um planejamento melhor para fazer e mandar o projeto para essa casa legislativa. Para ser uma comunidade daquele tamanho, daquele porte, e faltando método. E aqui sim, cobrando. Cobrando toda quarta-feira, porque tinha que sair da comunidade do Gama para vir até o hospital para ser atendido. Quem me antecedeu falou. Mas eu vi na internet, tinha que... A internet ou o zap, tinha que agendar para ir no posto de saúde. Espero que se organize também essa parte, porque o médico precisa estar aí quatro dias atendendo a comunidade, ou indo para outra comunidade atender, mas não precisar de agendamento, e sim de presença do médico que vai ser contratado pelo município para atender aquela comunidade que é enorme e carente e precisa desse médico constantemente no posto de saúde de lá. E com isso, também, solicito mais uma vez, aqui está na pauta, solicito que o médico de Queimada Grande, também, juntamente com a secretária, organiza, que já vai fazer quase dois anos que não tem um atendimento ali na comunidade do Sudré. Uma vez por mês, o médico ia para atender lá e tirava aquela distância que os pais saiam de... na parte da manhã, cedinho, de pés para Queimada Grande, e de 11 horas teriam que voltar para casa no Soquento com as crianças de 3, 4 anos de idade. Então, peço que continue e faça aí valer o que já tinha sido feito há dois anos atrás, que o médico atendia aquela comunidade e que as mães e pais de família iam com suas crianças fazer o peso e era mais perto de sua casa e de sua residência. E os atendimentos, para finalizar, e os atendimentos aqui das nossas crianças autistas, espero que volte também. O vereador falou aqui que tinha 40 atendimentos e hoje só tem 10. E até agora, desses 10 que ele falou, ainda não teve os atendimentos com as crianças autistas que tinha aqui separadamente no ambulatório. Os médicos atendiam aqui para fazer as extrações, para fazer as obturações das crianças e até agora não tem um médico específico novamente para atender essas crianças para fazer esse atendimento de etário. Então, espero também que volte o mais rápido possível. E como falou, se tem 10 de queda 40, caiu 75% dos atendimentos. Então, espero que volte aí os 100% e que atenda também essas crianças. E esse projeto que esteja aqui comece a valer de verdade. Porque tem outros projetos que a gente teve no nosso município que aprovamos aqui e até agora não saiu do papel. Muito obrigado, presidente.